Você, torcedor são paulino, quando viu a escalação com Miranda e Diego Costa, com Reinaldo, Igor Gomes, Eder, você ficou em choque, né? Você falou, acho que vai dar ruim na Vila Belmiro. Porém, 3x0 pro São Paulo, um baile, um baita jogo do São Paulo. Disparado, disparado, a nossa melhor atuação nesse campeonato e nesta temporada. Partidasse também de Sara, pra mim, jogou muito bem. O São Paulo que abre o placar no primeiro tempo com o Eder, depois o São Paulo para um pouco de jogar. Porém, o Santos, infelizmente aí, né? Mas felizmente pra gente, São Paulino, está mal das pernas. Sem técnico, não conseguiu criar, só em cruzamentos. E o São Paulo, no segundo tempo, dominou o jogo, ditou o ritmo, fez um golaço. Foi até estranho, né? Porque é uma jogada coletiva ótima do São Paulo pra sair o gol contra do Santos, né? O Eduardo Balmer faz o gol, o segundo gol do São Paulo. E o terceiro sai com o Nestor de fora da área. Pra quem me acompanha, eu sempre falei. Eu quero estar vivo pro Nestor acertar um chute. E parabéns, Nestor, você fez o gol hoje. Vale lembrar que a bola me desvia, né? Mas acho que anogou o chute dele e foi. Belo gol do Nestor aí, que entrou no segundo tempo. Partidaça do São Paulo. Eu espero que essa seja a vitória que vai dar um início aí, de uma arrancada do São Paulo pra melhores atuações, que o São Paulo comece a pegar confiança. Esqueci de falar também, Nicão, craque do jogo eleito pela transmissão. Nicão, duas assistências, um belo cruzamento pro Eder. E ele que dá o passe pro Nestor bater de fora da área. Então, Nicão, que já tinha ido bem contra a Inter de Nimeira pra mim. E hoje foi muito bem aí, craque do jogo. O São Paulo tem que crescer. E Diego Costa, muito. Eu não gosto do Diego Costa, porém, partidaça hoje. Miranda, que não vem tão bem, entregou uma bola no primeiro tempo. Quem salva é o Diego Costa. E o Diego Costa salva uma bola também no segundo tempo, onde ele tira certinho, crava. Partidaça do São Paulo. Parabéns ao Rogério Ceni, que arriscou, né? Arriscou não, ele teve certeza aí, né? Ele coloca um time poupando para o meio da semana. O São Paulo enfrenta o Campinense pela Copa do Brasil. Empate a nós, derrota. O São Paulo está fora já da Copa do Brasil. Então, ele poupou o Caleri, que só entrou no segundo tempo. Poupou o Arboleda, que é o nosso melhor zagueiro. Poupou o Rigoni. Então, o São Paulo... E Luciano também, né? Luciano foi relacionado pela primeira vez. Mas acho que tava na cara que ele só estava sendo relacionado. Não ia ser utilizado, né? Baita vitória do São Paulo. Três pontos na tabela. Que comece uma arrancada agora. E vamos, São Paulo! Tchau! Tchau!